Bom, gente, vou mostrar a vocês aqui as minhas compras do mês, né? Minhas compras de quizena, tá, gente? Não fiz compras para passar o mês, porque não deu, né? Que a gente estamos em Recife, né? Então, meu esposo foi na frente e levou uma parte. Está filmando para mim aí, né? Eu estou narrando aqui para vocês, tá, pessoal? Então, a gente comprou duas farofas prontas. Compramos um... Ali vocês viram uma farinha láctea, um leite apenas. E dez pacotes de flocão, né? É coringa, que saiu por R$1,30. Um pacote desse Nescau aí também, gente. É de R$1,200, que saiu por R$16,00, né? Compramos uma caixa de leite de caixinha, né? Que saiu por R$2,60. Aí já abriu, já colocou alguma geladeira ele. E uma super promoção, gente, com esse café Melita, tá? Que saiu por R$3,49. Então, pegamos quatro, né? Que dá para um mês. O açúcar também ainda temos em casa. Então, pegamos apenas três açúcares, né? Desse branco, né? Para fazer suco, alguma coisa assim. E pegamos apenas também, gente, três açúcares de merara. Porque temos ainda três em casa. Então, pegamos três, tá? Três quilos de açúca de merara. Minha esposa está ajeitando aí, para vocês verem. E pegamos seis pacotes aí de arroz branco, né? Se eu souber os preços, eu digo a vocês, tá? Peguei seis. Aí o feijão aí, nós pegamos apenas quatro. Estava por quadro e alguma coisinha, pessoal. Precinho muito bom, tá? Aqui em Recife. Os preços são muito bons. E pegamos apenas também dois pacotes de saibiscoito coquinho, ó. Pegamos dois desse, né? Que a gente nunca mais pegou. Então, pegamos dois para os meninos, que eles amam. E peguei apenas, gente, também, quatro pacotes desses aí de bolacha. Porque sobrou alguns, né? Do mês passado. Eu comprei uma caixa fechada. Então, apenas compramos quatro para repor, né? E pegamos também, gente... Deixa eu ver no ajeito aí direitinho. E pegamos também quatro manteigas dessa aí, gente. É muito boa essa manteiga, tá? Para quem não gosta de muito sal, essa manteiga é o ideal, tá? Ela pega sal, mas vem muito pouca. Um pouco em soça, mas tem um sabor muito bom de queijo coalho, gente. Então, super gostei. Peguei uma promoção por três reais. Né? Essa aí deve passar um mês. Coisas que deve passar um mês, eu vou dizendo a vocês. Peguei também essa margarina, né? Não estamos mais usando essa margarina, mas para fazer uma farofa. Ou fazer outras coisas assim, a gente usa uma receita, alguma coisa. Mais manteiga que a gente está usando no momento mais em casa. E pegamos aí quatro litros de óleo, gente. Não, quatro não. Dois apenas. Dois litros de óleo. Peguei também um vinagre aqui, ó. Vinagre, né? Óleo, ainda tenho um no mês passado. Pegamos aqui um doce desse aí de goiabada. Peguei alguns supros, gente, ó. Pegamos mais de uva, que é o que os meninos mais gostam. E, né? Foi surtido, né? Uva, manga, maracujá, cerela com laranja. Saiu por 70 centavos cada um desses, tá? E pegamos também alguns biscoitos aqui apenas, né? Que lá a gente compra mais alguns. Que pegamos seis, né? Dois para cada um lá dos meninos. E peguei também produtos de higiene, gente. Peguei muito pouca coisa também. Peguei papel higiênico, mas ainda temos em casa. Peguei apenas duas águas sanitárias, né? Que vocês não verem aí, é que eu ainda tenho ainda em casa, que dá para ir levando esses 15 dias, né? Então, pegamos apenas dois. Peguei esse... Essa pasta aí, a de dente, né? Sorriso, tamanho família, 180 gramas. R$4,00. A água sanitária foi R$1,15. Peguei o sabão em pedra, desse pé aí neutro. Sabão em pó, não comprei ainda. Ainda vou comprar, gente, tá? Porque eu esqueci. E compramos esse fardo aí de sabonete da Luxia. Pegamos esse fardo e sabonete. Peguei um desodorante da Nive aí, toque seco. Peguei esse aqui da Nive também, homem, né? E um leite de rosas, que é muito bom. Você sabe que nós aqui amamos, né? Leite de rosa, né? A gente usa bastante, os meninos. E peguei, gente, essa marca aí de shampoo é uma maravilha. Só encontro aqui em Recife mesmo, aqui. E comprei quatro, gente. E antes de ir, eu acho que já vou comprar mais, porque o preço estava excelente. Vocês vão cair de costas, tá? R$3,99, gente. R$3,99. Deixa o cabelo muito cheiroso. E eu super indico. É muito bom mesmo, tá? Excelente esse shampoo. Muito bom. E peguei também esse mês, né? Esse down aí, gente, ó. Eu costumo pegar do azul, que eu gosto mais. Mas esse aí estava em promoção. Estava por R$13,00 de um litro, ó. Que eu costumo comprar do menor, de R$500,00 por R$10,00, R$11,00. E esse aí eu encontrei de um litro por R$13,00. Muito bom, né, pessoal? Comprei esse protetor diário, R$6,00. E peguei também esse absorvente aí. Foi R$7,00 e alguma coisinha. Bom, pessoal, de mistura também eu não comprei coisas, né? Apenas compramos um pacote aí, que vocês vão ver agora, de salsicha mesmo, que estava baratinha. E de mistura, sim. Ainda sobrou bastante frango do mês passado. E algumas coisas ainda vamos comprar, tá? Depois eu trago pra vocês em outro vídeo, tá bom, pessoal? Beijo, Deus abençoe a todos nós. Beijo, beijo.